Salva o anjo da guarda. Seu Salva permite que venha, meu anjo, me guarde, meu anjo, me abençoe, meu anjo, meu anjo da guarda. Me guarde, meu anjo, me abençoe, meu anjo, meu anjo de luz. Lá no céu uma luz brilhou, anjos no terreiro eu chamei, ó Deus, ó Deus. Como brilha bonito o anjo que está em mim. Como brilha bonito o anjo que está em mim. Seu Salva permite que venha, meu anjo, me guarde, meu anjo, me abençoe, meu anjo, meu anjo da guarda. Me guarde, meu anjo, me abençoe, meu anjo, meu anjo de luz.